E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer um Dominus versão pirata, xingling, versão de pobre, paraguaychon É a versão que não é o Dominus, né? Então tem vários nomes aí porque não é um Dominus oficial A gente vai tá fazendo esse daqui, a gente vai tentar imitar essa versão aqui, tá bom? Então bora lá, se demora eu peço pra você deixar aquele like e se inscrever no canal Porque se você não se inscrever no canal quem vai tá sendo perdendo é você Porque eu sempre aviso aqui em primeira mão de itens gratuitos e de evento Então se você não se inscrever quem vai tá sendo perdendo é você, tá bom? Então bora lá, se demora a gente vai precisar desse item aqui Que é vendido pela comunidade, custa 275 A gente vai precisar desse capuz que é 50, vendido pela comunidade Vai precisar desse fone aqui que eu acho que 50% do meu público tem esse fone Porque foi gratuito na loja e quase 8 milhões de pessoas ganharam esse item, tá bom? A gente vai tá gastando 325, certo? Porém se você usar os 10% de desconto de itens da comunidade Você vai tá comprando todos esses itens por 292 Se você não sabe como é que usa, vou deixar o link na descrição de um vídeo Porque eu ensino como vocês podem tá ganhando esse desconto Funciona 100%, porém só funciona com itens da comunidade Bom, juntando esses 3 itens aqui Você vai poder fazer esse item aqui que é muito parecido com o Dominos Olha só galera, realmente Quando você olha e fala que é Dominos, né? Olha só, é bem parecido mesmo, né galera? Ó, bem parecido mesmo Em primeira, não assim, em primeira vista parecido Bom, e pra você deixar a cara preta é muito simples Você vai vir aqui ó, deixar a cor É, vir aqui embaixo, clicar aqui Você escolhe a primeira opção, a segunda opção aqui Você escolhe em preto E a terceira opção você escolhe em preto também Porque dependendo da roupa que você estiver usando Pode ser que metade aqui tá aparecendo Aí fica meio bugado aqui Não é tão da hora, tá bom? Bom, juntando isso tudo aí Você pode fazer um Dominos pirata, né? Xing Ling E olha só dentro do mapa, galera Realmente fica parecendo assim ó A primeira vista fica parecendo um Dominos mesmo Ó, se você vir aqui ó Você vai ver que ó, é só Esse é o Dominos que a gente quer criar E olha só como é que tá aparecendo aqui o Dominos, galera Realmente tá aparecendo assim Em primeira vista, acho que uns 80% Aparece um Dominos mesmo, né? Se a pessoa chegar bem perto Vai ver que não é um Dominos Porém, né? Pode confundir e achar que é um Dominos também Mas galera, se vocês gostaram desse vídeo E quer que eu traga uma parte 2 Depende de vocês Eu posso tá fazendo a parte 2 sim Mostrando como fazer outro tipo de Dominos Esse daqui galera, eu criei, tá bom? É... É parecido com vários outros Que outras pessoas criaram Porém, esse aqui foi o meu estilo, tá galera? Que eu criei E se vocês gostaram Eu posso tentar fazer uma parte 2 Mas depende do feedback desse vídeo Pra eu tá fazendo a parte 2 Então se vocês gostaram de mais Já deixa aquele like Comenta aí o que você achou E olha só, galera Uma versão pirata de um Dominos Que custa 300 conto, mano Eu acho que tá muito barato Na minha opinião Então você pode ficar com esse Dominos aqui Até você conseguir o seu Dominos Daí Que é o Dominos que todo mundo quer, né? Sempre quer ir Porque todos youtubers têm um Dominos, né? Então O sonho de todo mundo é ter um Dominos Igual o meu, né? Eu quero ter um Dominos também Mas, né? Agora não tem como Mas por enquanto A gente pode tá ficando com esse aqui mesmo Só pra falar que tem alguma coisa Parecida com o Dominos Mas, ó Parece muito igual mesmo Um Dominos, né, galera? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram de mais Eu posso tentar fazer uma parte 2 Então é isso aí Eu vou ficando por aqui E nós estamos no próximo vídeo Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui